Qual protocolo de rede é responsável por efetuar transferência de e-mails entre os servidores? Letra A, HTTP. Letra B, SNMP. Letra C, FTP. Letra D, UDP. E a letra E, SMTP. Bem, para entender essa resposta, nós precisamos compreender primeiro o que significa cada uma dessas alternativas. Então, vamos começar aqui. A letra A significa protocolo de transferência de hipertexto, o HTTP. Esse protocolo é o responsável por permitir acessar páginas da web. Ele nada tem a ver com e-mail. Então, HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto e serve para acessar páginas da web. Não é a resposta. Letra B, SNMP. SNMP é o protocolo para gerenciamento de redes e é usado pelos administradores da rede para verificar se os computadores da rede estão respondendo de forma adequada. E se houver alguma falha detectada, ele pode corrigir essas falhas e até impedir que essas falhas na rede voltem a acontecer. Então, o SNMP também nada tem a ver com e-mail. Ele é um protocolo para gerenciamento de redes. Letra C, o FTP. FTP significa protocolo de transferência de arquivos e é o protocolo utilizado para transferir arquivos do meu computador para o servidor ou transferir arquivos do servidor para o meu computador. Mas nada tem a ver com e-mail também porque, como eu disse, é o protocolo de transferência de arquivos. A letra D, o UDP, é um protocolo da camada de transporte e ele serve para, observa, realizar também o transporte de dados. Por isso, camada de transporte. Só que um detalhe, o UDP, que está lá na camada de transporte, tem um outro protocolo que também pertence à camada de transporte, chamado TCP. E a comparação é que o TCP da camada de transporte, ele controla a transmissão dos dados da origem ao destino, verificando se os dados que saíram da origem chegaram no destino e verificando, inclusive, a integridade desses dados. Por isso, o TCP da camada de transporte é orientado à conexão. Já o UDP, que está aí na letra D, também é um protocolo da camada de transporte, mas que não é orientado à conexão, porque não verifica se os dados que saíram da origem chegaram no destino exatamente na mesma ordem. Portanto, eu diria que o UDP não é tão confiável quanto o TCP, embora o UDP seja mais rápido se comparado ao TCP, isso pensando na camada de transporte. Também não é resposta, porque não há um vínculo direto com os servidores de e-mail, porque aí eu estou falando de uma aplicação específica. Pessoal, só restou mesmo a letra E de Equador, o SMTP. O SMTP é o protocolo utilizado para dar saída às mensagens de correio eletrônico, para enviar mensagens de e-mail. E a troca de mensagens entre servidores de e-mail, que é o que a questão pede, é uma responsabilidade de envio, quer dizer, o servidor de e-mail da conta de origem tem que enviar o e-mail para o servidor da conta de destino. Por isso que o SMTP também é considerado não só o protocolo de envio de mensagens de correio eletrônico, protocolo de saída das mensagens de e-mail, mas também é o protocolo que permite a troca de mensagens entre servidores de e-mail, porque a troca de mensagens entre servidores de e-mail é uma responsabilidade de quem envia. Por isso, a resposta, de fato, aqui é a letra E de Equador. SMTP, então, protocolo para dar saída às mensagens de e-mail, para enviar e-mail ou para troca de mensagens entre os servidores de e-mail. Letra E de Equador, então, de fato, aqui o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Música Música Música